Olá, para você que acompanha a nossa programação, está no ar mais um Boletim TV Alba no combate ao coronavírus. Na manhã desta terça-feira, o presidente da Alba, deputado Nelson Leal, recebeu o vice-almirante Silva Lima e o novo comandante do 2º Distrito Naval, vice-almirante Humberto. Veja como foi o encontro agora na reportagem. Uma visita de cortesia para entregar em mãos ao presidente Nelson Leal o convite para a solenidade de transmissão de cargo que ocorre nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. O vice-almirante Silva Lima, que ficou à frente do 2º Distrito Naval por um ano e quatro meses, passará o comando ao vice-almirante Humberto. Esse período foi extremamente intenso, não só para o comando do 2º Distrito, mas com toda a Bahia, principalmente o Brasil. Foram períodos que tivemos fatos inéditos e complexos. Não podemos esquecer aquele crime ambiental que ocorreu com a poluição do óleo nas nossas praias. Depois dessa pandemia que tivemos, estamos enfrentando, que não acabou, aproveitar a oportunidade e ressaltar a importância de continuarmos todos, cumprindo todos os protocolos de proteção, para que nós consigamos vencer efetivamente essa parcela. Mas, entretanto, não foram só problemas. Nós tivemos muitas alegrias, muitas ações que realizamos juntos e não poderíamos deixar, nesse momento que estamos passando o comando, para o almirante Humberto, vir visitar aqui o nosso presidente, que foi uma pessoa que sempre esteve ao lado das nossas instituições, que o objetivo é um só, é levar o bem ao cidadão baiano, ao cidadão brasileiro. É para isso que a Marinha existe, é para isso que a ALBA existe, conclamando todos e contemplando todas as várias correntes, para que sigamos um país melhor do que nós recebemos e deixando uma herança muito melhor para as futuras gerações, que é o nosso objetivo. Nós viemos aqui hoje visitar o presidente da ALBA, para colocar, como sempre, a Marinha à disposição da sociedade baiana e da ALBA. E um exemplo de ações que nós vamos continuar fazendo é o Comando Conjunto Bahia, que envolve as três Forças Armadas, no apoio, tanto à parte de saúde do Estado da Bahia, quanto à parte de segurança pública, se necessário, lógico, no enfrentamento à Covid. Esse Comando Conjunto continua ativado, nós continuamos com as nossas ações, distribuição de cesta básica, apoio à doação de sangue, etc. E eu acredito que no futuro nós também devemos apoiar a fase de vacinação da Covid-19. O presidente Nelson Leal destacou a relação cordial entre a Casa Legislativa da Bahia e a Marinha. Falou também da importância da ação das Forças Armadas no combate à Covid-19 aqui no Estado. Nós sempre procuramos ter uma relação bastante próxima, bastante cordial. Eu tenho certeza absoluta que esse trabalho que está sendo realizado, um trabalho digno, inclusive, de muitos elogios, continuará. E a Marinha está fazendo um trabalho muito importante no que tange à logística de distribuição de cestas básicas. Esse comando único vai ser importantíssimo na logística da distribuição da vacina. Nós estamos muito esperançosos que logo no início de 2021 a gente possa ter acesso à vacina, num primeiro momento, para o grupo de riscos, para os profissionais de saúde, mas que no segundo momento, que toda a população baiana e brasileira, obviamente, tem acesso, porque nós estamos fazendo todos os protocolos que a Organização Mundial de Saúde preconiza, mas todos nós estamos loucos para voltar para as nossas atividades, a normalidade do nosso dia a dia, da nossa vida. Desejamos boa sorte e um bom trabalho ao novo comandante. Continue vendo a nossa programação para ficar bem informado. Você pode rever esse boletim e todo o nosso conteúdo através de nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. E também no nosso site, al.ba.gov.br. Se cuide e a gente se vê. Até mais!